O Nairton também é uma opção que voltou agora, esperando essa bola que pode vir pisada. Olha o Nairton, bateu! Gol do Tubarão! Pode rolar, pode rolar, preferiu seguir carreira solo pra pintar o golaço! Gol do Santo André! Tchul! Camisa número 65, ó! Saiu do primeiro, do segundo, do terceiro. Que isso, Tchul? A foto aí do seu televisor, do seu monitor com a LNF, olha o Santo André chegando, olha o Tchul, rolou! Gol! Gol do Santo André! Mendes! Camisa número 70, no vira, 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 virou do Santo André. Se no primeiro gol o Tchul resolveu tudo sozinho, no segundo não. Ele olhou o Mendes, colocou e falou, faz e me abraça, Mendes. Catolé pra cobrança, bola no meio, gol do Santo André! Mendes! Mais uma vez ele, camisa número 70, bem posicionado no meio da marcação pra receber o passo do Catolé e disparar pro gol sem chance pro Gustavo. Vai ser uma postura adotada agora pra tentar armar no contra-ataque, até porque a equipe do Santo, olha, linda a pinta do Augusto, gol! 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 Do Tubarão! Vamos, vamos! Tá falando ali o Gustavo. Que canetaço, hein? Ô Tchul, ó! Foi-se embora. Olha o Lansing, recupera o Tubarão. Olha o contra-ataque do contra-ataque, puxão de camisa, tá valendo tudo. Vini! Gol! Do Tubarão! Vini! Olha o Catolé, pode rolar pra sair o quarto! Gol! Gol do Santo André! Samuel! Camisa número 4! Fernandinho. Mais uma. Naíriton pra inversão. Olha o Murilo, limpou, bateu! Gol! Gol do Tubarão! Restando 24 segundos pro final do jogo! Gol!